Hoje a gente vai jogar esse jogo aqui que é minimamente um pouco estranho, beleza? Então bora parar de enrolação e já bora pro vídeo, vai! Vambora, vamos jogar esse jogo aqui que é um pouquinho, um pouquinho estranho, olha aqui gente Vamos nessa, vamos clicar aqui em play né, tem uma moça bem legal aqui Vamos dar um playzão, lembrando que a gente tem 4 vídeos por dia Uma às 8 da manhã, outra uma da tarde, outra 4 da tarde e mais um 8 da noite Então não vai perder aí, já se inscreve e ativa o sininho Vamos me ajudar aí a chegar a 30 mil inscritos até o final do ano A gente tem um fire alarm aqui, a gente pode puxar, vamos ver isso daqui Aqui fala, ah tá, aqui fala recome que é bem vindo E aqui fala, é, o que que tá falando aqui? Pera aí, pera aí que meu inglês não é tão bom assim não, calma, calma Eu não tenho lá os melhores inglês do mundo, mas acho que isso aqui significa Eu não vou incomodar a senhorita, alguma coisa assim Não vou incomodar a senhora, a senhorita, alguma coisa assim Beleza moça, pode deixar que eu não vou te incomodar, beleza? Vou sair aqui da sala, eita, ah, a gente precisa apertar a alavanca aqui, ó Para poder sair, então vou me, eita preula Nossa, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, parceiro Vambora daqui, eita preula Isso aqui abre? Carambola, você errou, por que que eu fui apertar aquilo ali? Meu Deus do céu Eita preula, ela tá vindo atrás de mim Ela tá vindo atrás de mim Nada abre nessa... Meu pai amado Oh, meu Deus do céu, o bicho tá vindo Corre, 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 corre Nossa, o bicho vem muito rápido Vambora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Ai, ai, segue essa seta, segue essa seta Nossa, o bicho vem muito rápido, o bicho vem muito rápido Ai, pula Ai, 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 meu Deus do céu Oh, o bicho vem muito rápido Sério Meu Deus do céu Tá, o bicho, o script Nossa senhora, o bicho vem muito rápido Eita preula O bagulho vermelho ali Acho que a bicha vem atrás Eu não tô com ódio do jogo ligado na gravação, ok? Porque tá uma musiquinha de fundo Mas eu tô escutando tudo, tá? E o efeito sonoro aqui, gente, é muito bravo desse jogo É muito bravo Vamos passando por aqui É sério, gente Que coisa bizarra Que coisa bizarra Vamos cair aqui Fala campeão Ok E aí, irmão Salve a nossa nação Vambora Vamos vir aqui Eita preula Nossa senhora O bicho Meu pai amado É um bait isso daqui Eita preula Calma aí Aqui o lag não vai me vencer, não Ó Aí a gente já passa Ok A minha animação aqui pode bugar Mas não vai Opa Salve nossa nação aqui, meus amigos Vambora Opa Calma aí Opa Vamos passar aqui por dentro Aqui a gente passa quando estiver assim Meus amigos Eu acho que eu não tenho essa cor Eita, ela vai aparecer aqui, ó Eu já tô sentindo Ela vai aparecer aqui Será que eu pulo? Será que não dá pra olhar? O que que tem essa tubulação aqui? Fazer assim? Calma aí Calma aí Ah, aqui não tem nada Aqui é fora do mapa Olha como é que é Hum, tem muito desafio Será que eu caio? Será que eu não caio? Eu vou esperar você se inscrever nesse canal aqui E deixar o like nesse vídeo Vou contar aqui uns 5 segundos Aí você vai lá e faz isso Porque eu não vou arriscar minha vida aqui à toa, né? Então vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 E já fez tudo isso? Então vai Eu vou cair Eu vou cair lá embaixo Cair Vambora Vambora, vambora, vambora Corre, corre, corre Corre, corre Corre, meu Deus Corre, meu Deus Ai, meu Deus E agora? O que que eu faço? Não, 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 não Não, não Eu não tenho nada a ver com isso Ai, 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 ai Sai de perto, bicha doida Sai de perto, bicha doida Sai de perto, bicha doida Fecha a porta Fecha a porta Ai, meu Deus Que susto Mano do céu Por que que esse negócio vem abrir logo agora? O que que eu faço aqui? O que que eu faço? Eu vou na outra porta Vem aí Ah, não Ela já vem aqui de qualquer jeito Me pega aqui em cima Não dá pra ir pra cima Calma, 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 calma Calma, 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 calma Ó, 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 ó Olé Olé Aprendi com o Ronaldinho Aprendi com o Ronaldinho Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Sai de perto Sai, 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 sai Aqui não tem nada Morri, morri, meu Deus do céu É impossível ganhar esse jogo Esse jogo aqui é impossível, meus amigos Vamos vir pra cá, ok, ok Vamos usar essa bola aqui, ó Como, opa, opa, ela vai vir Ela vai vir, ó, ela vai vir, passou por cima da bola Ok, ok Por que ela dá um dash do nada? Vambora, a gente deu o olé, ó, a gente deu o olé Toda vez que a gente faz a curva, a gente fica mais lento Então eu já peguei, eu já peguei Vamos passar por aqui, por aqui Por aqui, sem bater em nada Ok, ok, caiu Né, caímos, caímos, ok Conseguimos passar, meus amigos Opa, esse aqui mata? Ah, meu Deus do céu, eu não acredito nisso Ok, como é que eu passo por isso daqui, meu nobre? Ah, isso aqui mata, velho Como é que eu passo? Fala aí, meu nobre Pera, eita, tinha coisa Hum, tem um balãozinho, será que eu pulo lá embaixo? Jerônimo! Eita, morri Vambora, vambora Se tem poucas opções, temos Acho que aqui vai parar, né? Vamos esperar, vamos esperar Caramba, a gente tem que pular por cima Opa Caraca, o parkurzinho aqui é meio doido, né? E o conceito de parkur desses caras aqui é meio louco Vamos passando por aqui, né? Aquele jeito engajado Ok, é difícil, mas acho que eu peguei A gente não pode apertando os dois botões, tá ligado? Dando a curva com os dois botões Faça a curva apertando apenas W Porque se tu apertar o D ou o A Tu vai ficar mais lento Então, acho que isso daí É por isso que eu fui capturado as duas vezes Não, a primeira vez é porque eu não sabia pra onde eu ia Não, a segunda vez eu fui pra um lugar que não tinha saído Aqui fala Aqui é alguma coisa do pato Opa Beleza, tem um pato Tem um pato Tem um pato Vambora 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 Que isso, meu Deus? Calma, calma Opa, opa Caiu no olé? Caiu no olé? Calma, calma aí Opa, opa Opa Calma, 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 calma Calma, calma, calma Sai de mim, sai de mim Sai, 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 sai de mim Sai de mim Sai de mim, sai de mim Sai de mim Ai, 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 ai Entra aqui dentro Valeu, otário Tenta a sorte na próxima aí, ô Inteligente Vambora Caiu aqui de novo Eita, eita, eita Já vou voltar Calma Opa O que que tá pegando aqui? Ué, som de faca? Som de faca? Cara, tá fazendo um som de faca muito estranho Ah, é aqui, ó Opa Passou Pegamos aqui em cima Opa, opa Já escapamos Aqui vai ter algum bagulho, eu tenho certeza Calma Tem uma pia Tem isso daqui Vambora Vai, vai E aí, pra onde que eu vou? E aí, irmão? Pra onde que eu vou? Nossa, agora é a bala A bala, a bala O que que eu ganho aqui? Ah, tá, tá, ok O que que eu tento fazer aqui, meu Deus do céu? Opa, a porta abre Hum, mas nunca Nossa, a porta abre Mas, meu Deus, que porta é essa? Vambora Ah, é pra eu não voltar Certeza Certeza que é isso É pra eu não voltar Nossa, eu já fui embora Nossa, ela vai aparecer aqui em cima Tô louco Ah, aula de artes ali, ó Art class Sala de artes Aula de artes Alguma coisa assim Vambora Não tem inglês mais refinado do mundo Mas a gente também Nossa, abre essa porta Abre, abre, abre Mano, que porta horrorosa Nossa senhora, gente Eita Abre lá Opa Opa Nossa senhora Que bagulho é esse? Ai, que isso Que susto, meu Deus do céu Gente, sério É muito ruim essas portas E ainda por cima A gente tem que Como é que eu passo isso aqui Sei lá Ah, eu tenho que passar aqui, ó Opa 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 Opa, acho que eu peguei, hein Opa Opa, opa Ah, foi embora Foi embora Meu Deus Meu Deus Vambora Eita, aqui é o banheiro? Tá chovendo lá fora, hein, galerinha Tá aí Vambora Vambora Ô, que trampo, hein, meus amigos Que trampo Vamos passar por aqui Passar Ah Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito Não acredito Ah, pelo amor de Deus Qual que é a chance De isso acontecer, cara Ah, aí eu fui pego pelo laser Não, não Pra parar Qual que é a chance Qual que é a chance, tá ligado Tem tantas probabilidades Eu vou passar no meio Duvido agora Quebra Quebra agora Quebra agora Meu Deus do céu, viu Não tem outra opção Eu tenho que passar no meio Eu tenho que cair lá embaixo Mas agora como, meus amigos? Como? Tá, aqui já tá quebrado Ok Vamos passar por aqui Ok Escapamos Tá Opa 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 Beleza Aqui Ah, a gente tem que cair lá embaixo De qualquer jeito Opa 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 Eu tava indo de encontro a ela Ah, não, não, não Esse também Eu não apertei nenhum W Nem esse Eu sou meio besta? Sou Eu caio lá embaixo duas vezes Tentando encontrar um lugar pra sair Mas é aqui, ó Tem uma porta aqui Vamos lá Essa porta bugada Vamos encarar ela de novo Ah, cara Vamos cair direto Verônimo Vamos Tem outra porta Aquela porta lá Meu amigo Que sacrifício, hein Vamos lá Cafeteria, meus amigos Rumo à cafeteria Vambora Nossa senhora Eu não vou nem olhar pra trás Não vou olhar nem pra trás Não vou olhar nem pra trás Estão correndo Passando por aqui Passando por aqui Meus amigos Aqui a gente segue Segue, segue, segue Segue, segue, segue Segue, segue Segura a onda Segura a onda Segura a onda Calma aí, chefe Calma aí, chefia Calma aí, chefia Calma aí, chefia Segura a onda Aí, doutor Não Não entrei no buraco Como? Bom Passei, gente Depois de muito sacrifício Eu passei, tá? Entre em primeira pessoa Que é muito mais fácil Muito, muito mais fácil mesmo Vai em primeira pessoa E pra eu dar um olhê nele Deixa ele chegar perto de você Usa uma briga Dibla ele E sai pulando, meu amigo Isso aí Tessa sua sorte Vamos pular aqui embaixo? Saudável essa água, hein? Aguinha de esgoto Vamos, time Aguinha saudável Nossa, sério Que bicho que dá dor de cabeça, hein? Porque pra dar um olhê nele Você tem que ir em uma viga lá E tal Dá um olhê Amigo, mau trampo Mal trampo, tá? Vamos subindo aqui Calma aí Deixa eu tirar a câmera primeiro, né? Quem sai primeiro é a câmera Nossa, já tô até vendo Já tô até vendo É aqui? É aqui? Não, não é essa porta É a outra É a outra Mas aí vem sabe o que, meus amigos? Um bicho Já tô até vendo, ó Essa daqui, ó Vai, abre a porta Abre, abriu Ai, saímos aqui fora Mas daí vocês estão vendo, ó É... Vá até o ônibus Vai aparecer um bicho aqui, ó Ó, ó Vai vendo, vai vendo, vai vendo Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Hum, sabia Quem tava nos esperando aqui Ela O robô que não nos deixa em paz Nossa Eita preula Eita preula Nossa, isso daqui vai ser muito difícil, meus amigos Consegui, 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 consegui Eita preula Eita preula Eita preula Vai, vai, dirige, dirige Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora Estão vindo atrás? Não, consegui Fui embora Meu Deus do céu É muito difícil Muito difícil isso daqui Opa Tô fugindo aí, hein, galerinha Sai do meio Opa Atropelei, hein É isso, galera Então, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou Fui Eww